Uma família que teve a casa construída por um mutirão do bem. A ação é desenvolvida por uma paróquia da região noroeste da capital. A reportagem de Almir Costa mostra a boa iniciativa. A casa dos sonhos de Francilene Silva Luz é simples e está sendo erguida em regime de mutirão. Mas para esta mulher que é mãe de quatro filhos pequenos e que está desempregada, ter um teto para morar é algo quase inexplicável. Até então não tinha nem como esperar isso, não tinha condições, mas hoje já dá para ver o sonho começando. A casa de cinco cômodos está sendo construída pela pastoral da moradia da paróquia São Pedro, São Paulo, da região noroeste de Goiânia. Várias pessoas se juntaram com o objetivo de dar um teto para Francilene Silva. São voluntários que estão doando sua experiência profissional e muito trabalho para construir a casa dessa numerosa família. Para nós é muito importante, a gente faz com muito amor e com muito carinho, ajudar o próximo. Para ganhar a casa, a pessoa precisa ter um lote no nome dela. A pastoral da moradia entra com a mão de obra e o material. Essa parceria já resultou na construção de cinco casas como esta. O jornalismo da TV Serra Dourada tem mostrado o resultado desse trabalho solidário que faz tanta diferença na vida de pessoas pobres, como a Fernanda, uma das beneficiadas do projeto. Ela ganhou uma casa e saiu do aluguel. Até metade do mês que vem, Francilene Silva também já estará morando na casa dela. Para continuar realizando sonhos como o da costureira, a pastoral da moradia da paróquia São Pedro, São Paulo, precisa da ajuda da população. Como Jesus não tinha lugar para descansar, essa família vai ter o seu acolhedor, o presente de Natal que ela vai ter nesse mês. Então, tudo isso graças a vocês, graças a cada um das comunidades que doa para a gente. Que bonito, né? Que trabalho inspirador. É possível sim fazer o bem, ajudar ao próximo, está aí a prova. E você quer entrar nessa corrente? Quer ajudar também a construir mais casas de famílias que precisam, que não têm moradia ou que sobrevivem aí pagando o aluguel mensalmente sem ter nem condição para isso? Entre em contato com a pastoral da moradia da paróquia São Pedro, São Paulo, na região noroeste da capital. O telefone é este, 3517-6187, 3517-6187, pelo contato do voluntário Zé Newton. É só ligar para ele, tem o celular também, anote aí, 984-13-3448. 984-13-3448. Que bom, parabéns a todas as pessoas que fazem esse trabalho maravilhoso. Zé Newton, um grande abraço para você, hein?